Galera, sejam muito, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Review de uma isca que eu gosto demais, demais da conta. A galera que vem pescar aqui comigo sabe do que eu estou falando. Isca de Jumping Jig, especificamente da Thunderbeard. E nós temos aí a coleção completíssima, vou lá para a bancada, vou mostrar para vocês. Temos tanto o sapinho quanto a pidoca e várias, várias, várias medidas e tamanhos de peso. Por que eu falei que eu gosto demais dessa isca? Porque é uma isca extremamente eclética, pega uma quantidade de pernadores muito grande, vale muito a pena. E é uma isca muito fácil de trabalhar. Depois nós vamos para a água, vamos testar uma por uma. E eu vou dar uma passada rápida na bancada para você, falar as características dela. E depois eu vou mostrar para vocês lá na loja as cores. Porque são tantas cores disponíveis que trazer para a bancada ia ficar um vídeo muito chato e enjoativo. Então, essa aqui é a isca Thunderbird. Modelo sapinho, só para vocês terem uma ideia. 50 gramas, tá? 50 gramas. Então, é uma isca muitíssimo boa. Muito, 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 muito boa. Vamos lá para a bancada? Vocês vão ver no detalhe, fica mais bacana para vocês verem. Vamos lá. Então, pessoal, disponível, nós vamos ter aqui no Espaço Pés, jampengilho tipo sapinho e jampengilho tipo pindoca. Tipo sapinho nós vamos ter 14 gramas, 20 gramas, 29 gramas, 35 gramas e 50 gramas. E tipo pindoca, 26 gramas e 18 gramas. 18 e 26 gramas. Até inverter aqui, porque já que a sequência está de lá para cá, vamos manter, né? Agora, vou mostrar para vocês aqui, ó. 14 gramas, tá? Jampengilho tipo sapinho, 14 gramas. Deixa eu tentar tirar o reflexo lá para vocês. Melhorou? 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 Aê! Melhorou? Beleza! 14 gramas, para pescar em um lugarzinho um pouquinho mais raso. É uma isca que vai muito bem para praticamente todos os tipos de pescadores, perfeito? E a diferença entre o sapinho e o pindoca é o formato mesmo, tá, pessoal? O formato, eles são diferentes um pouquinho, o formatinho deles, tá vendo? Isso faz com que, inclusive, dentro da água, os dois pindocam, tá? Os dois são trabalhados no fundo do pindoca, mas eles têm, na hora que você faz a pindoca em si, eles trabalham um pouquinho diferente. Então, vale a pena você ter, realmente, os dois modelos. Faz diferente, tem dia que você está pegando no um, tem dia que você está pegando no outro, tá? Depois eu vou mostrar lá na água. Os dois são muitíssimos bons, mas vale a pena você ter os dois na tua caixa de pesca. Então, vamos começar aqui pela pindoca. Pindoca, você tem aqui, ó, 18, 18 gramas, tá, e 26 gramas. 18 gramas e 26 gramas. As cores, tem várias cores. Eu estou aqui, só estou mostrando duas cores, mas eu vou passar no vídeo para vocês, entrar lá na loja e passar cada uma das cores. Aí você tem aqui, 14 gramas, 20 gramas, 26, 29 gramas, 35 gramas e 50 gramas. Também tem várias cores disponíveis do 14 gramas, várias cores disponíveis do 20 gramas, várias cores disponíveis do 29, do 35 e do 50, tá? Agora vamos lá para a loja, eu vou mostrar para vocês direitinho as cores disponíveis, né, e até para você ver como que funciona lá a loja, caso você queira adquirir. É uma isca muitíssimo boa, vale muitíssimo a pena, tá, pessoal? Então vamos lá, pessoal, você vai entrar na loja, né, www.espacopesca.com.br, essa aqui é a loja, a entrada dela, ou na própria descrição aqui do vídeo, você tem já resumido, tá, de 50 gramas, de 20 gramas, com todos os pesos, para você olhar. Eu vou fazer o caminho mais complicado, mas aqui na descrição do vídeo, você tem todos os links referentes à isca Thunderbird, tá? Aí você vai lá, ó, categorias, iscas artificiais, www.espacopesca.com.br, aí você vai aqui, ó, jumping jigs, tem o sapim e tem o pindoca, tá? Vai clicar aqui, vai encontrar eles direitinho, eu já abri as páginas aqui, então nós vamos começar aqui pelo 50 gramas, hoje, né, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, ele tá R$14,00, a vista R$13,30, ou você pode dividir em quatro vezes, tá, sem juros. Marca Thunderbird, modelo, tipo, captura robalo, tem a descrição bonitinha aqui, ele vem com dois suportes hooks e tem as cores, todas as cores aqui embaixo, é bastante cor, tá? Eu vou passar aqui para vocês verem, né, laranja com prata, branco com amarelo, amarelo com rosa, branco, preto e vermelho, e rosa com prata. Aí você vem aqui, ó, 35 gramas, tá? Mesma coisa, descrição, todos eles vêm sempre com dois suportes hooks, tá? Esse aqui tá R$13,00, a vista R$12,35, depósito bancário, né, ou boleto, ou a prazo no cartão, você pode dividir em quatro vezes, sem juros. Então também tem, ó, prata com laranja, amarelo com branco, todo prata, branco, preto e vermelho, e rosa com prata, né? Aí você tem aí, ó, 29 gramas, tá? Mesma coisa, tudo descrito, tudo bonitinho. As cores basicamente são as mesmas. Aí você vem 26 gramas, esse já é o modelo pindoca, tá? Também vem com dois suportes hooks. Aí você tem lá, ó, prata, amarelo com prata, amarelo com branco, vermelho com branco, rosa com prata, laranja, amarelo e preto, e, é, rosa com amarelo, tá? R$12,00, ou R$11,40, a vista. Você tem também ele com 20 gramas, modelo sapinho, tá? Você tem lá, é, branco, é, amarelo, é, laranja com detalhe preto na cabeça, você tem ele, é, é, rosa com amarelo, rosa com prata, rosa com branco, é, amarelo com branco, prata, branco, cabeça vermelha, basicamente isso aí, tem várias e várias cores, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar, acho que eu mostrei todas elas, elas, é isso aí. 18 gramas, R$11,00, ou R$10,45, à vista, tá? Você também tem várias e várias cores, vou começar aqui pela essa, vamos lá, branco com amarelo, prata com rosa, branco, preto e vermelho, mas você tem várias e várias cores, tá vendo? Cada um desses que você clicar, você vai direto para isso escolhido, ou você pode aqui, ou se você tiver dúvida, você vai direto para isso escolhido, se você clicar aqui, por exemplo, aqui, ó, branco com vermelho, se você clicar nele, você vai abrir a, a página, exatamente daquele item que você gostou, tá? A internet tá um pouquinho lenta aqui, muita gente utilizando, mas ele vai abrir já já, eu já mostro para vocês, enquanto ele abre aí, vamos para o 14 gramas, tá? 14 gramas, branco, cabeça vermelha, branco com amarelo, rosa com amarelo, branco, amarelo, laranja e preto, laranja com prata, também laranja com branco, prata, branco, preto e vermelho, e rosa com prata, mesma coisa, tem todos eles aqui, se você clicar em algum deles, vai abrir, aquele eu cliquei, abriu exatamente o branco com o vermelho, seria só ele, então você tem todas as opções, e cada um deles, tanto de 50 gramas, quanto de 35 gramas, sapinho, sapinho, 29 gramas, pindoca, 26 gramas, sapinho, 20 gramas, pindoca, 18 gramas, ou sapinho, 14 gramas, todos eles, você tem uma quantidade enorme de cores, quantidade enorme de cores, então fica aí a dica, esse aqui, eu vou retornar, porque eu acabei saindo dele, mas você vê aí, tem uma quantidade enorme de cores, todos esses aqui são cores, aqui também, quantidade enorme de cores, aqui também, quantidade enorme de cores, todos eles, você tem uma quantidade enorme de cores, então, fiquem à vontade, para olhar, todos os links, estão aí na descrição do vídeo, pessoal, um abraço, valeu, galera, queria deixar um recado para vocês aqui, que vocês pulem muitas ondinhas, que façam muitas preces, que o Papai do Céu, abençoe muito vocês, feliz ano novo, de coração para vocês, um abração, galera, valeu, 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 Tchau,